Música Olá, bom dia. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. As vendas do varejo tiveram alta de 1% no volume de vendas em abril. A receita nominal do setor também cresceu 1,3% na comparação com o março. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. A principal influência positiva foi a do setor de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. E o desemprego no Brasil deve cair a partir de agosto. A mensagem foi publicada hoje no Twitter do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele disse também que os efeitos da recessão não desaparecem imediatamente. Segundo o ministro Henrique Meirelles, pela primeira vez em três anos, o desemprego parou de subir em abril. E a partir de agosto, essa taxa deve começar a cair. Meirelles destaca que é preciso levar em conta que estamos saindo da maior recessão da nossa história, que deixou 14 milhões de brasileiros sem emprego. E ressalta que os efeitos de uma recessão tão forte quanto a dos últimos anos não desaparecem do dia para a noite. E o presidente Michel Temer disse que a continuidade da agenda de reformas do governo é resultado da harmonia e do diálogo constante mantido entre os três poderes. Vamos então ao Palácio Planalto conversar com a repórter Mara Knup, que traz as informações para a gente. Oi, Mara. Oi, Leandro. É isso mesmo. Olha, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente Michel Temer afirmou que a continuidade da agenda de reformas é resultado da harmonia, do respeito e do diálogo entre os poderes. Afirmou ainda que as reformas trabalhista e previdenciária são importantes para o país e destacou que vai continuar trabalhando pela retomada do crescimento econômico. Vamos ver. Nas democracias modernas, nenhum poder impõe sua vontade ao outro. O único soberano é o povo e não um só dos poderes. E muito menos aqueles que eventualmente exerçam o poder. Sob o meu governo, o Executivo tem seguido fielmente essa determinação. Não interfiro nem permito a interferência indevida de um poder sobre o outro. Em hipótese alguma, nenhuma intromissão foi ou será consentida. A agenda de reformas é o resultado mais visível do respeito mútuo e do diálogo constante mantido entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. Meu governo, você sabe, tirou do papel reformas necessárias há décadas sobre temas fundamentais para o crescimento justo e sustentável em nosso país. A presidência que busca ser democrática é aquela que conta com o apoio de uma base parlamentar unida em torno às medidas inadiáveis para transformar o presente e o futuro do Brasil. E agora pela manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem reunião com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. E em seguida, o presidente recebe Ricardo Patá, representante da UGT, União Geral dos Trabalhadores. À tarde, Michel Temer se reúne com prefeitos de Minas Gerais e também tem reunião com parlamentares. O último compromisso do presidente será um jantar com governadores aqui no Palácio do Planalto, onde será apresentado o Plano de Recuperação Fiscal em apoio aos estados endividados. Volto com você, Leandro. Tá bom, Mara. Obrigado pelas suas informações. E olha, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado começa a discutir daqui a pouco a proposta de reforma trabalhista, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Vamos então conversar com o João Pedro Neto, que traz os detalhes para a gente ao vivo. Oi, João Pedro. Bom dia. Oi, Leandro. Bom dia para você também. Bom dia a todos. O relatório sobre o projeto de lei que moderniza a legislação trabalhista brasileira, ele deve ser lido, como você falou, daqui a pouco na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, numa sessão que está marcada para as 10 horas da manhã. Esse texto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, na íntegra, conforme havia sido votado lá na Câmara dos Deputados. E se passar na Comissão de Assuntos Sociais, ele ainda deve ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, antes de ser votado no plenário da Casa. O relator da proposta, Leandro, o senador Ricardo Ferraço, ele apresentou um relatório pela aprovação total desse projeto, assim como votado na Câmara dos Deputados, na íntegra, evitando a rejeição, propondo a rejeição de todas as emendas e evitando o retorno desse projeto à Câmara dos Deputados. Pelo acordo feito na Comissão, hoje deve ser feita a leitura, desse relatório na Comissão de Assuntos Sociais, também deve ser feita a votação de eventuais votos em separado e aberta à discussão sobre o tema. Mas a votação na Comissão de Assuntos Sociais, ela deve ficar para a próxima terça-feira. Leandro, esse projeto de modernização da legislação trabalhista, ele foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional para adequar a legislação às novas relações de trabalho nesse mundo contemporâneo e ajudar a promover a geração de empregos no país. Esse texto, ele prevê, entre outros pontos, que trabalhadores e empregadores, eles façam acordos com relação a alguns pontos da relação de trabalho que se sobrepõem à legislação, o chamado acordado sobre o legislado. Isso vale para algumas questões como, por exemplo, parcelamento de férias, banco de horas, intervalo de descanso e trabalho de casa, entre outros pontos. Mas o projeto de lei, ele preserva os direitos dos trabalhadores, como o direito a férias, ao FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 13º salário e também o seguro-desemprego. Volto com você no estúdio, Leandro. Tá bom, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade, chama a gente aqui no estúdio. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.